Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo pela Verdade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se também você não ativou as notificações, ative elas para sempre. Sempre é que quando nós estivermos postando um vídeo, você seja um dos primeiros ou se não, o primeiro a ser notificado. Tá bom? Hoje eu vou trazer mais uma historinha da Ilude. Peço a você que também tem o seu relato, também tem a sua história vivida dentro da Ilude. Peço que você também envie ela para mim através do rediroc2013.gmail.com Já foi o tempo em que as pessoas estavam sendo vítimas de enganação, ou foram vítimas de enganação, e ficavam com medo, tinham medo de abrir a boca. Como eu escutei essa semana que passou, um rapaz que já foi pastor auxiliar da instituição, falando a meu respeito, dizendo que a instituição parte para cima mesmo e eles são deitados no dinheiro. Essa é a realidade. E muitas pessoas outrora tinham medo, tinham medo de represálias dessa instituição chamada Ilude. Chamada Ilude. Esse canal é para contar histórias da Ilude. Então, hoje, as pessoas já não têm mais medo. Já estão enviando seus relatos. E foram pessoas que estão lá dentro, que viveram 30, 20, 10 anos de sofrimento e de escravidão. Escravidão. Isso mesmo. E é o caso deste ex-obreiro que nós vamos escutar a história dele hoje. E quem sabe não seja a sua história que nós estaremos contando aqui no canal Tudo Pela Verdade. Vamos escutar. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem com você? Gostaria desde já de te agradecer e te parabenizar pela sua coragem de enfrentar e denunciar a cúpula da Ilude. Marcelo, venha contar meu depoimento dos piores anos que vivi em minha vida. Hoje, tenho 34 anos de vida e 18 anos vivi dentro da Ilude. Bem, Marcelo, sou aqui de Santana do Parnaíba. Comecei na Ilude muito cedo ainda. Era um adolescente que vinha de uma família destruída e pude conhecer a Ilude através da minha mãe, que foi até a Ilude levada pela falsa promessa de haver a sua vida transformada e haver a sua vida mudada. Enfim, Marcelo, cheguei na Ilude ainda com 15 anos e mal sabia eu que estava entrando no inferno de portas abertas. Assim, eu posso classificar os 18 anos que vivi dentro daquele lugar. Marcelo, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e sabia me expressar muito bem. Jovem ainda, com 15 anos, tinha o perfil perfeito que a Ilude gosta. Pouco estudo e me comunicava muito bem. E a Ilude que eu frequentava era uma igreja muito pequena, onde os pastores que vinham para cá ou eram pastores que estavam vindo de um castigo, ou eram pastores de pouquíssimas experiências. Enfim, Marcelo, adentrei até a Ilude e no primeiro mês participava dos cultos. A partir daí que se passou o primeiro mês, já fui convocado para poder ficar dentro da Ilude. E deixei de ser um mero frequentador para prestar serviços escravos dentro da Ilude. Marcelo, antes de continuar meu relato, gostaria de deixar o alerta para todos aqueles que têm filhos dentro da Ilude. Tome cuidado, porque o único objetivo da Ilude é de prender um jovem dentro dessa instituição, fazer escravos, fazer massa de manobra e obter o trabalho escravos. Exatamente isso que eu fazia. Logo em seguida, dentro de três ou quatro meses, fui levantado a obreiro e comecei a fazer o emburte dentro da Ilude. Então, esse foi o pior período, Marcelo. Eu me recordo muito bem que os pastores da Ilude, eles abusavam. Eles saíam, eles só queriam mesmo fazer o culto. Acabava o culto, eles já me chamavam para... Como não tinha muito obreiro aqui na instituição, Marcelo, o que acontecia? O que acontecia? Eu era obrigado. Eu era obrigado ou seria punido se não fizesse, se não limpasse a igreja, se não lavasse os banheiros, os pastores já davam a ordem. Então, acabava o culto, o pastor já subia para o seu escritório e lá ficava o dia inteiro. E eu ficava na porta da igreja, cuidando da igreja, com fome. Quantas e quantas e quantas vezes, Marcelo? E eu fiquei com fome dentro da instituição. Enfim, os anos foram passando e chegou uma certa situação onde o regional que eu fazia, o emburde, ele me convocou para eu poder ser pastor, para eu poder ser um auxiliar. Só que na época, Marcelo, eu me lembro muito bem que a minha mãe estava vivendo um processo de divórcio na vida dela. Ela tinha um marido que era um cara muito violento. E minha mãe me fez um pedido na época, me pedindo para eu poder ficar em casa, para eu poder ajudá-la. Então, naquele momento, muito dividido, eu fui comunicar essa situação ao meu pastor e na oportunidade ao regional. O regional, bruscamente, riscou minha folha, minha folha não, a minha ficha, e falou que nunca mais dentro da ilude eu seria pastor. Ok? Mesmo com muita dor no coração, segui minha vida, porém continuei ainda sendo enganado. Casei, Marcelo. Vim casar e tudo, 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 tudo no decorrer desses anos que eu conquistava, ano após ano, era colocado dentro do altar da instituição, dentro da ilude. Marcelo, e ao invés da minha vida ir para frente, a minha vida só ia para trás. A minha vida só ia sendo destruída. E dentro de mim, Marcelo, havia uma... Eu acredito hoje, tenho essa convicção, que já era a voz de Deus me alertando contra esse lugar. Mas eu relutava dentro de mim que não era a voz de Deus e sempre falando que era a voz do diabo. Foi quando, Marcelo, em meio a esses pensamentos, eu conheci o seu canal de denúncias, mas assim, você sabe que dentro da ilude, todos os seus obreiros são orientados a não escutar e não ver ninguém. Então, foi quando eu comecei a abrir os meus olhos e comecei a questionar algumas situações que aconteciam dentro da ilude. Então, Marcelo, eu comecei, ao fato de começar a pensar, eu comecei a ser desprezado dentro da instituição. Marcelo, já casado, eu e minha esposa ficamos de lado dentro da instituição. Marcelo, e pasme, a gota d'água ainda estava por vir. Além dessa instituição ter roubado toda a minha juventude, ter, de certa forma, me impedido de progredir, de estudar, de ter tido um futuro melhor na minha vida, veio a gota d'água. Marcelo, eu vou resumir para o depoimento não ficar muito longo. A gota d'água que eu me libertei do Egito, me libertei da ilude, foi quando o pastor da ilude aqui de Santana do Parnaíba, ele reuniu todos os obreiros e parabenizou todos os obreiros e naquele momento ele apontou para mim e apontou a minha esposa. Marcelo, aquele momento foi o pior momento da minha vida. Quando o pastor, um pastor forte que acho que fazia academia, ele começou a gritar comigo e minha esposa na frente de todo mundo. Minha esposa com meu filho no braço, começou a chorar. Enfim, aquele foi o pior momento que eu vivi da minha vida. Enfim, só que naquele momento eu tomei a decisão e me libertei dessa instituição. Marcelo, hoje no Brasil nós temos uma lei muito forte chamada Maria da Penha, Marcelo. E um homem hoje, ele não pode mais gritar ou ameaçar uma mulher. Mas, Marcelo, pasme você. Um conhecido pastor da ilude é basicamente querendo bater na minha esposa, gritando e apontando o dedo na cara dela, Marcelo. Se imagina como que eu me senti naquele momento. Marcelo, hoje, graças a Deus, já faz um ano que eu me libertei desse lugar. Marcelo, mas eu vivi tantas, tantas, tantas situações dentro dessa instituição que isso ficou marcado na minha vida pra sempre. Então, Marcelo, eu quero deixar um alerta pra todos os obreiros que ainda estão aí dentro desse lugar. Existe vida, eu posso assegurar, porque hoje eu tô bem, progredi, cresci, evoluí e entendi que existe vida fora da ilude. E toda essa pressão que eles fazem na gente é puro psicológico. Marcelo, eu me recordo que quando eu fui sair da ilude, o pastor, as palavras dele eu me lembro como se fosse hoje. Hoje tem um ano e meio que eu tô fora da instituição, mas eu me lembro bem. Ele chegou e falou pra mim, olha, rapaz, você vai voltar aqui, mas você vai voltar aqui morto. Ou no seu caixão, ou nós vamos te visitar na Cracolândia. Olha, Marcelo, aquilo não se faz com ninguém. Uma pessoa que viveu a vida inteira dentro da instituição. Mas quando eu comecei a entender as sagradas escrituras, toda instituição, quem era pra me apoiar, me desprezou. Tá aí. Analise esse áudio, veja como você está vivendo e veja se você não vive uma escravidão. Então, o conselho desse jovem que foi escravo e viveu dentro da ilude, ele diz, há vida fora da ilude. Há vida fora da ilude. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse áudio, nos ajude a compartilhar essa mensagem. E talvez esse áudio reflita na sua vida. Ele seja o que você esteja vivendo hoje. Pelo contrário do que eles orientam, você não assistirem os nossos vídeos. Nós orientamos. Veja os vídeos deles e analise. Analise. Simplesmente isso. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Não esqueça que você deve me mandar o seu relato só através do e-mail. Até o próximo vídeo, gente.